Vou votar em um candidato honesto e trabalhador Professor Ricardo é compromisso, é o nosso vereador Professor Ricardo é da gente, Valentim Gentil vai melhorar 55, 1, 2, 3, Ricardo é o cara certo, pode apostar Professor Ricardo é a esperança, tô com ele nessa eleição 55, 1, 2, 3, Ricardo é mudança, é renovação Professor Ricardo pela educação, cultura e lazer 55, 1, 2, 3, professor Ricardo é renovação Levanta, Valentim, professor Ricardo vereador Levanta, Valentim, professor Ricardo vereador 55, 1, 2, 3, professor Ricardo eu tô com você 55, 1, 2, 3, professor Ricardo eu volto pra vencer Levanta, Valentim, professor Ricardo vereador 55, 1, 2, 3, professor Ricardo eu tô com você 55, 1, 2, 3, professor Ricardo eu volto pra vencer Levanta, Valentim, dia 2 de outubro vamos todos juntos com o professor Ricardo Digita 55, 1, 2, 3 e confirma Vou votar em um candidato honesto e trabalhador Professor Ricardo é compromisso, é o nosso vereador Professor Ricardo é da gente, Valentim, gentil, vai melhorar 55, 1, 2, 3, Ricardo é o cara certo, pode apostar Professor Ricardo é a esperança, tô com ele nessa eleição 55, 1, 2, 3, Ricardo é mudança, é renovação Professor Ricardo pela educação, cultura e lazer 55, 1, 2, 3, professor Ricardo é renovação Levanta, Valentim, professor Ricardo vereador Levanta, Valentim, professor Ricardo vereador 55, 1, 2, 3, professor Ricardo eu tô com você 55, 1, 2, 3, professor Ricardo eu volto pra vencer Levanta, Valentim, dia 2 de outubro Vamos todos juntos com o professor Ricardo Digita 55, 1, 2, 3 e confirma Levanta